Opa! Olha só eu aqui, hein? Vou mostrar para vocês algumas peças que estão aqui disponíveis do primeiro drone, que é um Mini SE DJI. Tem a caixinha dele, caso alguém queira a caixinha, também pode ficar. A chavinha vai nas hélices. Vamos lá, vou ir colocando aqui dentro, porque o espaço aqui é pequeno, né? Vamos ver, o controle. Eu estou colocando aqui ao lado, gente, valores que eu achei de venda de peças. O controle está bom. Não tem nenhum quebrado, nenhuma marca. E aí tem os valores dessas peças. Eu não vou ter como ficar falando e passando valor para não ficar um vídeo comprido demais. Eu tenho que fazer um monte de coisa aqui hoje. Então, nossa primeira peça, o controle. Cabos. Esses cabos aqui estragam muito, porque as pessoas guardam dobrados. Os daqui estão novinhos, hein? Não gosto de deixar isso no controle, não. Para mim, a gente tem que ser guardado retinho e protegido. Carcaça, carcaça completa com o protetor de gimbal. Bateria novinha, tá? Poucos ciclos. Cabo flat, 3 em 1, funcionando. Placa de alimentação com o cabo flat, já da placa, tá? Braços, os quatro braços. Tudo novinho. Ah, o daqui tem um parafusinho. Caiu na hora que eu fui tirar. É um parafuso para o suporte, né? O daqui também. É porque eles são peças emantadas, e como eu estou guardando junto com os parafusos... E é já com o suportezinho, tá? Os braços. E hélices. Conjunto de hélices. Essas estavam no trono, é um conjunto completo. E tem outro conjunto, a stick de controle também. E tem outro conjunto, não? São duas, né? Dois pares. Beleza. Tendo também a placa principal... Ah, não. O módulo de GPS, né? Está aqui embalado. E, em relação à placa principal, ela não está com aquele famoso chip queimado, não, tá? Que faz com que o seu drone só funcione em 2.4. Porém, essa placa principal tem problemas. Ela servirá para tirar peças mesmo. Faz binde, gera imagens. Mas, eu não vi conveniência em reformar essa placa principal, não, tá? Servirá para tirar peças mesmo. Então, são esses os itens do primeiro drone, que eu vou anunciar ao longo do dia. Eu farei outros anúncios. Os interessados, eu peço apenas para serem bem objetivos ao entrar em contato. Em uma mensagem, dá para você escrever tudo. Vi o vídeo tal, gostei de tal peça. Só está ótimo. Não manda mensagem do tipo, oi. Porque aí eu tenho que responder, oi. Aí a pessoa vai, bom dia. Bom dia. É muita mensagem. Eu recebo muita mensagem por dia, sério mesmo. Então, quanto mais objetivo a pessoa for, melhor para poder atendê-los, tá bom? Ao longo do dia, eu vou disponibilizar outras peças aqui, sempre nessa mesma temática. E, quando houver interessado, entre em contato. Eu vou começar. Vamos lá.